Música Na última aula nós tratamos de superposição de movimentos harmônicos simples, mesma direção, mesma frequência. O que a gente vai fazer hoje é estender esse tratamento. Então, tratar de movimentos harmônicos simples de frequências diferentes. Em seguida a gente vai tratar de movimentos harmônicos simples em direções perpendiculares. Então, a gente vai continuar com a superposição de MHS. No entanto, agora a gente vai tratar de mesma direção e frequências diferentes. Direções ortogonais, mesma frequência, frequências diferentes. Eu acho que eu já disse para vocês, já falei para vocês sobre a diferença entre suspense e surpresa, não falei? Tá bom. Eu vou completar essa diferença entre suspense e surpresa com a abordagem ou a recomendação de um cientista importante, um físico célebre, John Archibald Wheeler. Vocês já ouviram falar em Richard Feynman? Quem é que já ouviu falar em Feynman? Puxa, menos do que eu esperava. Quem não ouviu falar em Feynman, eu recomendo fortemente que busque ouvir falar em Feynman. Vou botar só aqui em cima. Ele tem um conjunto de livros de física básica que são bastante interessantes de ser lidos. Eu não recomendo como primeira abordagem, mas uma vez que vocês já começaram a estudar o assunto, vale a pena consultar os livros dele. Porque o que tem nos livros dele, na maior parte das vezes, são maneiras espertas de resolver as coisas. Isso eu não recomendo como uma primeira abordagem, porque justamente tende a faltar método. E nesse estágio vocês querem aprender método para tentar desenvolver, resolver problemas. E o método do Feynman, seja esperto, é um método um pouco difícil de transmitir. Por outro lado, tem coisas muito preciosas. E ele tem dois livros que ele escreveu, na verdade ele ditou, e outra pessoa escreveu com base nas conversas com ele, que são livros autobiográficos. E tem histórias absolutamente deliciosas. O primeiro deles se chama Surely You're Joking, Mr. Feynman. O segundo é algo que eu acho que é sempre importante como atitude. O título do livro é What Do You Care What Other People Think. O que você está ligando para o que os outros pensam de você? E isso eu acho que é uma atitude que não pode ser, obviamente, levada ao extremo. Obviamente a gente tem que ter uma noção do que os outros estão pensando a nosso respeito, a gente se comunica com as pessoas. No entanto, em relação a muita coisa, ela revela a autoconfiança que é necessária naquilo que vocês estão fazendo. Então, na segunda parte da aula de hoje, depois que a gente tiver resolvido essas coisas aqui, que não devem tomar a aula inteira, eu disse para vocês que a gente vai tratar de resolver exercícios da lista que vocês vão me perguntar, exercícios que vocês tenham tentado resolver e que vocês tenham tido dúvidas. Eu não vou apresentar exercícios para vocês, vocês vão trazer. E a atitude de vocês, alguém me perguntou na outra turma, por que tinha alguns exercícios que não tinham resposta, como era isso? E eu disse que a atitude que vocês devem ter ao resolver os exercícios, se tiver uma resposta na lista, a atitude não é conferir se a resposta de vocês bateu com a resposta que está na lista. A atitude é olhar a resposta que está na lista e ver se quem colocou aquela resposta acertou, porque vocês obviamente acertaram. Essa é a atitude, certo? Então, what do you care what other people think? Bom, toda essa digressão eu estava falando não de Feynman, eu estava falando do Wheeler. Por que eu falei do Feynman, então? Porque, entre outras coisas fantásticas que o Wheeler fez na vida, ele foi orientador de doutorado do Feynman. Então, esse é o cara de quem o Feynman aprendeu. Qual é a frase do Wheeler? Você nunca deve fazer um cálculo, você nunca deve fazer uma conta, sem antes saber a resposta. Por que você vai fazer uma conta se você já sabe a resposta? A questão é que, na maior parte das vezes, a gente tem condições, através de uma análise física do problema, de adivinhar a resposta. E aí, resolver o problema significa suspense e não surpresa. Significa que você já sabe o que tem que sair como resultado, só que agora você tem que obter rigorosamente aquele resultado e mostrar para os outros como você tem segurança daquilo que você está afirmando. Ok? Bom, então, que tal a gente exercitar isso um pouco e pensar o que deve acontecer quando a gente faz a superposição? Esses três casos aqui, quando a gente faz a superposição de movimentos harmônicos simples de mesma diferença e de frequências diferentes. Então, por exemplo, x1 de t igual a 1 cosseno de ômega 1t mais Φ1, x2 de t, a2 cosseno de ômega 2t mais Φ2. Vamos exercitar a nossa capacidade de adivinhação. O que deve ser x1 mais x2? O que a gente pode afirmar nesse caso? A primeira pergunta é a superposição desses dois movimentos harmônicos simples será um movimento harmônicos simples? Hum, essa pergunta não é tão simples quanto ela parece. A gente sabe que a soma desses dois movimentos harmônicos simples obrigatoriamente vai satisfazer a equação diferencial do nosso movimento harmônico simples. Mas essa solução deve ser necessariamente periódica? Aliás, desculpem. Ó, quando eu falo alguma coisa, qual é a postura adequada de vocês? Duvido, esse cara está falando bobagem. Acabei de falar bobagem. E vocês, claro, vocês perceberam, vocês foram muito educados e não quiseram me dizer que eu estava falando bobagem. Acabei de falar bobagem. A superposição dessas duas equações tem que satisfazer a equação diferencial? Por que não? Porque ômega 1 é diferente de ômega 2. Qual é a nossa equação diferencial? x2 pontos mais ômega ao quadrado x igual a zero. Mas uma dessas soluções satisfaz x1 dois pontos mais ômega 1 ao quadrado x1 igual a zero. Essa satisfaz x2 dois pontos mais ômega 2 ao quadrado x2 igual a zero. Ora, se ômega 1 é diferente de ômega 2, não é a mesma equação. Eu não tenho como escrever isto aqui como uma equação para uma variável x1 mais x2. Certo? Então, como as equações são diferentes, a soma não vai necessariamente ser um movimento harmônico simples. A soma vai ser periódica? Ou seja, isso aqui é periódico? Sim? Vamos lá. Quantos acham que sim? Quantos acham que não? Poxa, eu pensei que a gente ia ter uma divisão de esquerda e direita aqui, ia dar uma ótima votação, discussão política, esquerda contra direita, mas a direita se absteve. Não, a direita tem que ser presente. Manifeste-se direita. E aí? Quem acha que sim, que deve ser periódico? Quem acha que não? Bom, a gente não pode ter abstenção, né? Então vamos para o terceiro escrutínio. Sim, é periódico. Quem acha que é? Não, não é periódico. Quem acha que não é periódico? Bom dia. Acordem. Resposta. Qual deve ser a resposta? Vamos lá. A resposta está em cima do muro. Por que ela está em cima do muro? Depende. Depende de que isso aqui, x1, é periódico com o período tal 1. x2 é periódico com o período tal 2. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essas funções, a cada intervalo de tempo regular, elas se repetem. O que eu preciso para garantir que a soma das duas também se repita de forma regular? Que de alguma maneira os períodos coincidam. O que quer dizer que, para que isso seja periódico, eu tenho que garantir que m vezes tal 1 m vezes tal 1 possa ser igual a n tal 2. Um número inteiro de períodos tal 1 vai ter que igualar um número inteiro de períodos tal 2, porque aí a gente sabe que cada vez que isso acontece, tudo vai se repetir. certo? Se isso não for verdade, essa solução não vai ser periódica. Então, dito de outra maneira, para que isso seja periódico, x igual a x1 mais x2 vai ser periódico se, bom, no fundo, se e somente se, tal 1 sobre tal 2 for um número racional. Certo? Se eu puder escrever isso como uma razão entre dois números inteiros. Se for irracional, caso contrário, não periódico, a gente diz, obviamente significa que isso aqui não é verdade, então, tal 1 sobre tal 2 não pertence aos racionais e isso significa que a gente diz que eles são incomensuráveis. É uma maneira de dizer que eles, em princípio, não poderiam ser medidos ao mesmo tempo. Certo? Eles podem ser medidos ao mesmo tempo, mas eu não consigo encontrar nenhuma situação em que um, não, um múltiplo de um vai ser múltiplo do outro. tá bom? Bom, então, claro, sempre que for desta forma vai ser periódico, agora, eventualmente vai ser uma solução bem complicada, né? a função em si pode ser uma coisa bem complicada. Tá. Nós vamos tratar um caso específico, um caso de interesse, em que ômega 1 é próximo de ômega 2. maneira mais eficaz de escrever isso é dizer que módulo de ômega 1 menos ômega 2 é muito menor do que ômega 1 ou ômega 2. Ok? Então, eles são, as frequências são muito próximas. O que acontece nessa situação em que as frequências são muito próximas? Ah, talvez a gente devesse fazer uma pequena observação ainda. Não apenas a gente vai considerar esse caso aqui, como a gente vai fazer algumas restrições que não são extremamente restritivas. A primeira delas é a seguinte, se eu pegar teta 1 de t igual a ômega 1 t mais fi 1 teta 2 de t igual a ômega 2 t mais fi 2 na hora que eu fizer teta 2 menos teta 1 isso aqui vai ser ômega 2 menos ômega 1 t mais fi 2 menos fi 1 isso é uma função que varia no tempo, né? Se isso varia no tempo será que isso aqui é importante? Será que é importante? Só com uma condição inicial, né? Mas para o resultado em si isso não vai ser muito relevante. Certo? Então o que a gente vai fazer é que a gente vai desprezar isso aqui. Tá? A gente poderia considerar? Sim, a gente poderia manter isso no nosso cálculo ia ter uma pequena diferença quando a gente chegar ao resultado eu posso explicar para vocês qual é a diferença mas não tem uma importância crucial tendo em vista que a diferença de fase vai variar no tempo mesmo então a diferença de fase no instante inicial não é muito relevante. Ok? É diferente do que a gente fez na aula passada. Na aula passada a diferença de fase era constante porque as frequências eram iguais. Quando a gente tratar desse caso aqui novamente as frequências são iguais portanto essa diferença de fase vai desempenhar um papel e a gente vai ver que ela vai desempenhar um papel importante. Tá bom. Então a gente vai desprezar isso. Outra coisa que a gente vai fazer é que a gente vai também considerar A1 igual a 2 igual a E a gente vai ver na solução final porque novamente que isso a gente pode fazer essa consideração qual seria a diferença no resultado se a gente não fizesse essa aproximação. Então vejam X1 é A cosseno ômega 1T X2 é A cosseno de ômega 2T e o que a gente quer obter é a soma de X1 com X2 nessa condição. Para fazer isso a gente vai definir duas novas variáveis a gente vai definir delta ômega sobre 2 não delta ômega igual a ômega 2 menos ômega 1 ômega barra igual a ômega 1 mais ômega 2 sobre 2. Tá bom? O que a gente definiu? A gente definiu a média aritmética das duas frequências angulares a gente definiu a diferença entre elas. Claro que vocês podem me dizer ah, mas delta ômega se ômega 2 for menor do que ômega 1 delta ômega é negativo. Então a gente vai fazer a hipótese de que ômega 2 seja maior do que ômega 1 aí você vai dizer assim bom, mas isso aí não é uma hipótese restritiva? Não, não é uma hipótese restritiva basta quem é 1 quem é 2 a gente atribui. Então a gente vai considerar que a gente escolhe como 2 aquele cuja frequência é maior. Tá? Hã? Não porque se eles forem iguais a gente voltou ao caso anterior, né? Certo? Quer dizer poderia ser igual mas se for igual a gente já resolveu. E é interessante ver essa é uma coisa que vale a pena a gente prestar atenção é interessante ver se de fato a gente recupera o resultado anterior quando as frequências forem iguais. Tá bom? Muito bem. Então escrevendo fazendo essas definições vamos reescrever x1 e x2 em função dessas variáveis. Tá? x1 vamos lá x1 é a cosseno de ômega 1 t mas eu posso escrever ômega 1 como ômega barra menos delta ômega sobre 2 correto? então x1 vai ser a cosseno de ômega barra menos delta ômega sobre 2 t x2 vai ser a cosseno vamos lá ômega 2 eu posso escrever como delta ômega barra mais delta ômega sobre 2 então isso aqui é ômega barra mais delta ômega sobre 2 t e agora vocês já adivinharam o que vai acontecer aqui não adivinharam? como é que a gente escreve o cosseno de uma soma? cosseno de a mais b cosseno a cosseno b menos seno a seno b então isto aqui é a que multiplica cosseno de ômega barra t cosseno de delta ômega sobre 2 t menos seno ômega barra t seno delta ômega sobre 2 t é mais e aqui a cosseno ômega barra t cosseno de delta ômega sobre 2 t menos seno de ômega barra t seno delta ômega sobre 2 t quando eu somar os dois o que vai acontecer? cancela a parte em seno então o que a gente tem agora é que x igual a x1 mais x2 é a 2a cosseno de ômega barra perdão quero escrever de outra maneira cosseno de delta ômega sobre 2 t cosseno de ômega barra t até aí a gente fez alguma observação associada àquela aproximação ali? a gente disse que delta ômega é muito menor do que ômega barra? até aqui não, né? então isso que a gente acabou de escrever vale em absolutamente qualquer situação certo? eu tenho um produto de uma função cosseno com uma determinada frequência por uma função cosseno com outra frequência em nenhum momento a gente disse aqui que uma é maior do que a outra que uma é muito maior do que a outra correto? bom agora vamos dizer que uma é muito maior do que a outra se delta ômega é muito menor do que ômega barra se eu vier aqui e traçar as duas funções o que vai acontecer? as duas tem mesma amplitude digamos isto vai ser cosseno ômega barra t se cosseno de ômega se ômega barra é muito maior do que delta ômega então a frequência é muito menor eu tenho uma situação como essa aqui certo? e eu vou fazer o produto de uma coisa pela outra não é equivalente a dizer que isso pode ser escrito como uma função a de t cosseno de ômega barra t o que é esse a de t? é uma amplitude que é lentamente variável comparada comparada com a escala de tempo em que a função cosseno de ômega barra t varia é o que a gente está vendo nessa curva aqui ora se é o que a gente está vendo nessa curva aqui isso é uma amplitude lentamente variável no fundo o que a gente vai ter é algo que vai variar entre 2a menos 2a eu vou ter essa curva aqui que no fundo vai limitar as oscilações associadas a outra e aqui eu tenho a função cosseno de ômega barra t certo isto aqui é o que a gente chama de um batimento a amplitude do sinal varia com o tempo ou se quiserem a amplitude é modulada peraí amplitude modulada vocês já ouviram falar essa é uma maneira de transmissão de sinais inclusive tem uma faixa de frequências de rádio em que a gente usa exatamente esse tipo de técnica para enviar sinais de rádio para codificar os sinais se quiserem a gente modula a amplitude de um modo geral quando a gente combina ondas de frequência desculpem quando a gente combina oscilações de frequência diferentes o resultado são batimentos tem como ilustrar isso? tem tem como ilustrar isso já num contexto um pouquinho uma extensão do que a gente vai fazer aqui eu já disse para vocês que o conteúdo de oscilações a gente vai de certa maneira rever quando a gente tratar de oscilações que se propagam ondas e um tipo de oscilação que se propaga de onda que se propaga são ondas sonoras só uma perguntinha vejam aqui a amplitude é zero aqui a amplitude é zero e assim sucessivamente né o que isso quer dizer? isso quer dizer que eu tenho uma oscilação ela de repente morre ela surge de novo ela morre eu sei dizer qual é o intervalo de frequência em que a oscilação morre qual é a frequência com que a oscilação morre? é a frequência é tem que tomar um pouquinho de cuidado qual é a frequência da função A de T? isso mas isso é a frequência associada a cada vez que a função volta exatamente a mesma condição inicial é um cosseno quantos zeros tem um cosseno num período? dois né então a frequência com que isso acontece é duas vezes a frequência que está aqui ou seja a frequência com que esse batimento ocorre é a diferença de frequência entre as oscilações certo? bom eu disse pra vocês que a gente consegue ilustrar isso então vamos ilustrar isso tenho dois osciladores aqui eles são muito parecidos tá? bom a ideia é que a oscilação produzida seja extremamente pura é uma nota muito pura tá? bom e claro se eu tirar isso aqui vocês não ouvem eu coloco perto do meu ouvido eu ouço né vocês não ouvem porque pra vocês ouvirem eu preciso de uma caixa de amplificação tá? então eu tenho uma aqui agora vocês vão ter que prestar bastante atenção eu tenho uma e eu tenho uma outra vocês conseguem ouvir o batimento? vocês conseguem vocês conseguem ouvir que o som aproximadamente uma vez por segundo ele diminui? qual é a diferença de frequência entre esses dois japazões? alguém tinha um dedo levantado a diferença de frequência vai ser um segundo a menos um porque é frequência é algo que vai acontecer numa taxa por unidade de tempo então se a gente ouve acho até um pouco mais rápido do que isso né? se é mais rápido isso quer dizer o que? isso quer dizer que a diferença de frequência é menor ou maior? maior né? se é mais rápido quer dizer que a frequência é mais alta a diferença de frequência é maior ok? claro que o mesmo fenômeno quando a gente tratar ondas nós vamos considerar ondas de frequências ligeiramente diferentes e a superposição dessas ondas de frequências ligeiramente diferentes e é exatamente isso que a gente acabou de ilustrar aqui tá? a gente pode argumentar que é isso que a gente ilustrou aqui mas no fundo no fundo nós estamos ilustrando o que a gente calculou para os osciladores por quê? como é que é gerado o som? como é que é gerado o som desse diapasão? é um oscilador tem uma posição de equilíbrio certo? quando eu faço quando eu percuto eu tirei esse diapasão da posição de equilíbrio então ele está vibrando ligeiramente está vibrando em torno da posição de equilíbrio como é que são as oscilações vamos lá um de cada vez harmônicas com muito boa aproximação né? vizinhança de uma posição de equilíbrio vocês acham que eu consigo tirar muito da posição de equilíbrio esse diapasão? então tem que ser harmônico idem esse aqui aí você vai dizer assim ah, mas o que a gente está detectando é o que a gente está ouvindo né? ah, ótimo não tem problema o que vocês estão ouvindo está associado a pequenos deslocamentos no ouvido de vocês são osciladores a gente está tirando esses osciladores da posição de equilíbrio e a gente vai ver mais pra frente como que esses osciladores nos nossos ouvidos são extremamente sensíveis tá? extremamente sensíveis então a gente vai voltar a isso quando a gente chegar nesse contexto muito bem